Bem, aqui temos Half Dome, Vernal Falls, Nevada Falls, e as ruas aqui em Nevada cheias de chuva E o hang glider, onde ele ficou? Ah sim, e os hang gliders, Osadaltas, hang gliders, vão sair aqui e voam para a vália Um amigo dele já decolou de asa delta aqui Bem, há tanta força quando a vália hits, e não sei se quão far as vália As vália deras vália deras vália